Fábio Ô Colariz, terra tão linda, minha paixão Teus encantos me fascinam, é muita alegria pro meu coração Oh, colegas, terra tão linda, minha paixão Eu sei quantos me fascinam, é muita alegria pro meu coração Ilha de tantas riquezas, tão generosa Mãe natureza, de belas praias e garapés A conta seca é uma beleza Machadinho, essa maldeira na praia do Maitá Vou me jogar no tubinho, nas águas frias do sonrisal Oh, colegas, minha querida, enredo deste carnaval Vens a proteção da nossa mãe A padroeira, meu senhor dos navegantes Conduz o trem, a pesca inteira Maria de Cota no farol Tem nave espacial neste lugar Tem homem grande na ilha do sol Matida Pereira, o malvado do dar Quadrilha! Quadrilha é juninha Dança no pássaro, meu coi no bar A dança do carneto Vem pra orla que a banda vai tocar Os trocos animando na avenida Alimentando a cultura popular Alimentando a cultura popular Alimentando a cultura popular Nessa folia ninguém vai me salvar Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Oh, colegas, terra tão linda Minha paixão Meus encantos me fascinam É muita alegria pro meu corpo Oh, colegas, terra tão linda Minha paixão Meus encantos me fascinam É muita alegria pro meu coração Vida de tantas riquezas Tão cheirosas Mãe natureza De minhas praias De garapés A conta seca É uma beleza Machadinho Samaldeira na praia Do maridão Alimentando a mulher, presidente Alimentando a mulher, presidente Alimentando a mulher Nas águas de riágio Dali aos ritos de colar Oh, colegas, minha querida Irrego deste carnaval Vem, 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 vem! Vens a proteção da nossa mãe A patroeta Meu senhor dos navegantes Conduz o reino A pesca inteira Mariana joga no farol Alimentando a mulher, a filha é branca Tem a água espacial destina Tem um grande na linha do sol Matida, pereira e o malvado do dar Quadrilha Quadrilha é junina Dançando, passando Meu pai de um bar A dança do carneto Vem pra Europa Que a banda vai tocar E os trocos Os trocos alinhando na avenida Alimentando a cultura popular Alimentando de colar Gente é unida Nessa folia ninguém vai me segurar Oh, do Maris Terra tão linda Minha paixão Vem, vem, vem Vem, vem Tantos me fascinam É muita alegria Pro meu coração Oh, do Maris Terra tão linda Minha paixão Vem, vem Tantos me fascinam É muita alegria Pro meu coração Eu sou um nido de colares Bate palma aí Amém Amém Perda